Hoje acordei tarde Tumoni hiyahi nuleka Na malaula woka mwi nishuti hale Oha kalalati ituma nishuti hale Oha vela vela hiyanotuni panyale Mae, hiyo no kweliwa ee Oho, hiyo no kweliwa ee Ina lillahi wa ina ilahi raji um Simangu honi tia wad Ina lillahi wa ina ilahi raji um Honi tia wad Mas para sempre vais ficar aqui Ele vai ficar, vai ficar para sempre Vai viver para sempre Nos nossos corações Vai viver, vai viver para sempre Vai ficar para sempre Nos nossos corações Vai viver, vai viver para sempre Vai ficar para sempre Nos nossos corações C ripped it now I will be more strong Because you don't let me alone Be alone I swear That I will never give up Everything you say to me I will feel love Fossei um líder forte, do sul ao norte E nunca vamos esquecer todos os ensinamentos Meu amigo, você nos deixou, todos nós moçapicanos Triste, como vamos viver sem você? Mas fica já saber que nosso partido nunca vai acabar Tata, Nímbia, Tinárica, trouxeste uma nova dinâmica Moçambique para todos, bebe sem mango para sempre Ele vai ficar, vai ficar para sempre Vai viver para sempre, nos nossos corações Vai viver, vai viver para sempre Vai ficar para sempre, nos nossos corações Ele vai ficar, vai ficar para sempre Vai viver para sempre, nos nossos corações Vai viver, vai viver para sempre Vai ficar para sempre, nos nossos corações Ele vai ficar, vai ficar para sempre Vai viver para sempre, nos nossos corações Vai viver para sempre Vai viver para sempre, nos nossos corações Esse cara é seu pai O pai, tudo que aprendemos com o senhor Vai ficar para sempre, nos nossos corações Vai ficar para sempre, nos nossos corações Vai ficar para sempre, nos nossos corações No coração, nos moçambicanos Nunca vamos te esquecer Deus te proteja Que a sua alma descanse em paz